E aí galera, tudo bem? Como o próprio título do vídeo diz, o DCS World fez uma atualização para quem tem alguns mapas de nevada principalmente, fez uma atualização, mas acho que no DCS World 1.5 também tem. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, rapidinho, coisa rapidinha pessoal, vídeo em curto. Quando você cria uma nova missão, aqui ó, bandeira do Brasil pessoal, agora que estamos aqui na coalizão agora, agora podemos voar os aviões que o Brasil tem no DCS World, que no caso é o Mirage 2000C e o F-5. Eu não tenho o F-5, mas o Mirage 2000 eu tenho ele, por isso agora vamos ter a nossa bandeirinha aqui como parte da coalizão. Vamos criar uma missão rapidinho aqui, só para a gente ver a bandeirinha do Brasil lá. Aqui ó, Brasil, agora estamos na fita pessoal. Coisinha rápida aqui, no D11. Esses textos que o DCS colocou agora, é para você saber onde você pode colocar a aeronave. Eu gostei, ficou uma opção a mais, né? Que às vezes você tem a listinha aqui ó, você tem a lista aqui, mas você não sabe onde fica. Agora sim, fizeram uma coisa decente aqui. Vamos escolher o 2000. Aqui ó, Força Aérea Brasileira. Vamos ver como é que ele fica lá. Vamos ver a bandeirinha do Brasil como coalizão. Vamos salvar aqui. Coisinha rápida. Ok, vamos carregar, ver se ele está na rampa, né? Beleza, vamos carregar aqui rapidinho, só para vocês verem. Eu acho que isso só interessa para quem é, quem pilota as aeronaves do Brasil, né? Ver a bandeira do Brasil aqui ó, vou dar um zoom aqui ó, acompanha aí. Beleza? Aqui, a bandeira do Brasil ó, ficou bom né senhores? Acho que aqui fica bom. Vou dar outro zoom aqui. Bandeira do Brasil, fazemos parte da coalizão agora. Ficou bom né senhores? É isso aí, espero que tenha sido útil. E aí Tchau. 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 Tchau.